vou dar início agora para retirada do câmbio e já de cara já vi aqui ó a coifa aqui ó estava solta mas soltou agora ainda bem né chegando na hora certinha para arrancar o câmbio e já arrumar essa coifa que está solta aqui ó mal colocada diz que todo combeiro né falta um parafuso né aí eu estou procurando o meu aqui ó ver se eu acho aqui na coma segredo aqui é deixar os parafusos e as porcas depois você tirar a peça deixar tudo no lugar para não misturar né você ficar em dúvida de qual parafuso que é esse lugar qualquer porta não deixar sobrar se não começa a sobrar parafuso e porta você tirou você coloca no lugar pai e o bichão de fora ó quero mandar um abraço lá para o canal a sueli seu esposo né do canal terapia na estrada são lá de matinhos litoral do paraná obrigado aí ó sueli seu esposo por estar sempre acompanhando o canal aí nas lives e segue eles lá em canal super bom e se você quiser receber um abraço do nini comente aí no vídeo aí que o próximo será você valeu olha aí ó um dos primeiros defeitos aqui ó ó o varão e que vai aqui certo tá faltando parafuso aqui ó já vamos lá lá poder desmontar saber o que que é o negócio que nada de ver isso aqui não esse aqui faz com que a marcha fica fica jogando também não é só lá na frente não, isso aqui também influencia muito. Eu vou usar esse desincrustante ácido, aqui tem as medidas aqui ó, e aí nós vamos aplicar, aplicar com isso aqui mesmo. Aplica e espera uns 5 minutos depois mete água. Esse produto vai derretendo já, a graxa que tem ali e a sujeira também. Agora vou aplicar esse detergente automotivo aqui ó, Carbopan. Um vazamento ali ó, tá feio aqui a coisa hein. Aparece por fora a coisa mais linda, quando você chega aqui, você vai desmontando, você vai dando, você vai vendo a feiura da coisa. Bom, depois de feito toda a limpeza né, a lavagem completa, deu um trabalho danado. Agora vou comprar um spray, vou pintar todas essas latas né, essas caranagens, que isso aqui não pode faltar no motor, tem muita gente que tira, mas não pode né. As velas, olha como é que estão as velas. Essas duas aqui ó, é do lado direito, então tá com essa, tá até boa. Essas outras duas aqui. Essas outras duas aqui estão mais queimadinhas um pouco, mas estão todas boas. Vou trocar esses cabos de vela, essas velas aqui vou trocar também, vou guardar elas como reserva, esses cabos também vou guardar como reserva. Mas vou trocar tudo. Esses bicos aqui, acho que eu devo trocar também, né. E essas latas aqui ó, não tem nenhum trincado nelas, estão todas boas. Agora é só pintar. Deixei todos os parafusos nos lugares, que é para não ter problema depois de sobrar parafuso ou ficar faltando. Essa borracha aqui, talvez eu tenha que trocar ela, mas ou colar ela e colocar uma abraçadeira aqui. A única peça que estava com defeito aqui. O resto tá tudo ok. Então é isso aí pessoal, não é difícil tirar o câmbio né, nenhum motor, quero ver agora para montar né. E é bom né, você tirar, porque você vai aprender que chave que é que você usa na combinha, para você ver os defeitos também. Porque às vezes na frente do motor ele tá bonitinho, tá tudo limpinho, mas lá por trás tá com vazamento, tá com muita sujeira, tem parafuso solto. Então é bom você mexer para você saber, ter conhecimento como está a mecânica da sua combinha. Valeu, se gostou do vídeo, lógico que gostou né, tá assistindo até aqui. Fui! Deixa um like e um abraço. Música Música